Manarim, tamo bateu Oh, 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 cash, cash Oh, 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 cash, cash Cash, cash, ball, man Quer contar de cem Minutíssimo bem E é trancado no quarto fazendo mais música pra deixar todo mundo bem Eu vou conquistar tudo, na minha história eu vou fazer o futuro Tem pilhares de cem, cem, que por vencer eu de pés E sem parar por nada, minha vida não fazia Essa mina vai voltar a ligar, pra começar de novo Minha vida, cara, impede de entrar nesse jogo E ela sabe que eu sou o trem mais caro, dando melhor pros meus aliados Investindo igual empresário, ficando rico tipo milionário Na pista eu andava quebrado, agora eu tô no alto Essa mina já sabe o que eu faço, olha a fumaça pro alto E ela sabe que eu não paro, eu deixo rastros Ela quer voltar sempre, quer bolsa, defende Ah, ah, mina eu dou joia, tipo tá andando na moda Ah, 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 ah Ah, ah Não, 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 não